Fala fiotes, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, é uma honra te receber, obrigado pelo carinho, pelo apoio e por escolher o canal para assistir a sua série de Miranha 2, Spider-Man 2, muito obrigado. Galera, caso vocês não tenham visto os episódios anteriores, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, você tem aqui, e também no comentário fixado, você tem o link para poder assistir os vídeos e depois vir para cá, beleza? Bora lá, vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos e vamos cara, vamos que o jogo está absurdo. Cara, como esse jogo está gostoso. Como esse jogo está lindo. Ah, é uma ignorância, velho, esse jogo é uma ignorância. Muito bom. Bem, as súplicas de paz foram subjugadas pelos chamados à violência do Advise, Spider-Man. Um ataque devastou o que antes era um lugar para se divertir. Nossa querida Cone Island foi vítima de uma batalha que destruiu atrações icônicas e a própria história. Algumas das minhas recordações mais bonitas aconteceram. Meu pai sempre comprava o combo de cachorro quente e refrigerante para mim, e como um bom americano, eu me panturrava. Agora, isso foi tirado de mim. Para piorar, o Spider-Man trouxe um amiguinho novo. Era só o que me faltava. Outro justiceiro para aplicar a lei com as próprias mãos. Não bastou corromper uma pessoa, Spider-Man. Você precisava de dois assistentes? Junte a isso os caçadores e o ex-criminoso Lonnie Lincoln, conhecido como Tombstone. E você tem a receita para destruir a vida de qualquer pessoa que só quer dar um passeio à noite. Os caçadores claramente estão atrás do Spider e dos cúmplices dele. São uma praga para a cidade, igual aos heróis que protegem ela. Tenho certeza que a prefeita Grant adora as consequências disso para o turismo. Cara chato, véi. Não vai se esconder agora, Spider! Foi colímpico! Desculpa aí, pelo calor do momento! Não vai se esconder agora, Spider! Ah, e esse parry, mano! É lindo demais! Ah, e esse parry, mano! É melhor deixar a cidade se livrar desses ferros de Markar, né? Beleza! É melhor! Pfft earm crypte! Oh! Beleza Que doideira, mano Que que cê vai fazer? Ciência, cara! Vou fazer ciência! E aí, Spider-Man Cê contou pra MJ Mas não pro seu amigo Foi pra te proteger Eu queria Certo Já entendi E aquele garoto que cê tá ensinando Ele é o outro Muita coisa aconteceu enquanto cê tava no tanque Tá bom Eu sei Bem de leve Nossa Opa Eu vou fazer um café Acho que a noite vai ser longa Caramba Se ele soubesse que ele tá mexendo Nossa, mano O que é que aconteceu aqui? A gente tava só Fazendo umas experiências E o Dr. Connors? Ele tá de folga? Não Ele nunca tira folga Eu vou indo nessa Beleza Eu preciso de um minuto O Harry tem superpoderes? Tudo tá acontecendo tão rápido Eu... Peraí O que que é isso? Oi, gente Eu recebi um sinal estranho Do Spider-Bot Cê também recebeu? Kenki Tá testando alguma coisa? Eu ia ligar pra vocês Um monte deles Deu sinal na rede Do nada Eles tão usando uns protocolos Sem fio estranhos Eu vou dar uma olhada E aviso se achar alguma coisa Cara, que delícia Esse jogo Vamos Tá bonitão Tá bonitão Enviando dados Que daorinha Vamos pro servidor do Spide Saquei Vou ver se acho mais Me manda os dados Quando achar Vou tentar rastrear Quem fez isso Oi, noite longa Oi, MJ Eu e o Harry Ficamos fazendo testes No traje dele E a gente comeu Muita pizza Foi show Como nos velhos tempos Eu queria saber Qual é a aranha radioativa Do Harry Eu nunca vi nada Igual a isso É tipo um Exotragem Que erradica Qualquer traço Da doença dele Olha, o Dr. Connor Se superou dessa vez Que incrível E na hora certa Considerando o que aconteceu No parque Tem alguma pista Do lugar pra onde Levaram o Tombstone? Nada ainda Mas eu te ligo Se descobri alguma coisa Ah, você é demais É, eu sei Beleza E agora? Espera aí Que lindo, cara Se os relatos vindos Do Brooklyn Forem verdadeiros Os Spiders Estão mais poderosos Do que a gente temia Portais mágicos Vagões do metrô Desaparecendo Caminhões de bombeiro Voando à noite E o Spider-Man Mais novo Envolvido Nisso tudo Não bastavam As teias E os danos À propriedades Agora a gente também Tem que lidar Com coisa mística Será que a fome De destruição Deles é insaciável Eu quase tenho Pena dessa alma Que foi parar Numa vida De crimes E degradação Falando nisso Parece que o Spider-Man Estava de colunho Com a famosa Ladra Black Cat Tudo farinha Do mesmo saco corrupto Se o envolvimento Deles ainda não mostrou A intenção Do Spider-Man Vou contar Uma historinha Os Spiders Apareceram E o grupo Que conhecemos Por caçadores Surge logo atrás Ficou claro Agora Eu gosto de ouvir O JJ Agora parece que a Black Cat Desapareceu Já foi tarde Se magia existe mesmo É melhor a gente acreditar Que alguém está usando ela Para o bem E vai remover Essas pragas Conhecidas como Spiders Da nossa cidade A gente colocou Os explosivos Em quase tudo Falta a última área A equipe de demolição Está lá Quatro pessoas Eu acho elas Fica com o rádio ligado E não deixa ninguém Tocar no detonador O Spider-Bot consegue Buscar mais rápido Que eu Hora de dar seu show Amiguinho Deixa o Spider-Pai orgulhoso Beleza Eu acho as pessoas E o plato Resgatar elas Tem alguém aí? Que louco, mano Socorro! Aquilo é Um robô? Oi, é o Spider-Man Eu passei a sua localização Para o resgate Eles vão chegar aqui Rapidinho Vai ficar tudo bem Spider-Man Obrigado Oi, Clark Você recebeu a localização Que eu mandei? Nossa equipe já está indo Obrigado O Spider-Man está aqui Vai ficar tudo bem Pô, mano Tu tinha que falar Homem-Aranha, velho Marque as pessoas presas Para os bombeiros Ah, tem que ir atrás de mais O grito dele é muito bom Uma boa hora Para testar o meu curso Se possível Alguém aqui Estou preso Socorro Aguenta firme Eu vou tirar você daí Obrigado Ajuda, Tabin O resgate já sabe onde você está E vai chegar logo Vai ficar tudo bem Obrigado Valeu Oi, Clark Você vai receber outra localização Já já Recebi A gente vai falar Se quem resgataram Assim o Roblesque Tem alguém aí? Ai A minha perna Eu acho que está quebrada Eu vou tirar você Calma aí Eita O resgate já vem Tenta não se mexer Eles vão te dar daqui logo Tá bom Valeu, Spider-Man Acho que eu tenho que subir Então está na hora De testar o meu novo aprimoramento Eu juro que se meu seguro não fez Aí, Clark Você recebeu a localização que eu te mandei? Estou indo para lá Só tem mais uma pessoa lá dentro Toda maior E aí E aí E aí Socorro, socorro! Aguenta aí. Deve ter tração pra tirar ele. Obrigado. Obrigado. O resgate tá a caminho. Você tá bem? Eu tô. Mas eu vi alguém ali na frente há alguns minutos de jaqueta roja. Vai lá ajudar também. Oi, Clark. Eu acabei de te mandar a outro local. Mas um cara disse que ainda tem mais alguém preso aqui. Sério? A gente não tá dando por falta de ninguém. Mas se você achar a pessoa, a gente resgata. Pode deixar. Ah, eu vou fazer umas manobras. Vamos. 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 A gente não vai morrer hoje. A gente não vai morrer hoje. Vida é o que ele caiu! Eu não enfrentei esse pessoal antes. Organizados e fanáticos. Tá com muita cara de culto. E o intruso que tá desfilhotando por aqui? Ele não vai parar todos nós. Continua procurando sofrimentos. A gente vai precisar nos próximos dias. Você decepcionou a chama. O que eles tão... Ai, droga. Eu não disse nada pra polícia. Juro, nunca nem falei da chama. Eu só... Queria cair fora. Então você devia lembrar que a gente sai do mesmo jeito que entra. Pela dor. V1 V0 Boa. A profecia disse que você ia nos encrenhar. Profecia? Caramba, eu sempre quis fazer parte de uma. Só não curtir muito o apelido. E aí, o que diz a profecia? Voltar pra sempre? Morrer só o errado? Crescer quatro braços e virar uma aranha gigante? Queimar com os outros! Você acha que é digno? Mais alguém ouviu isso? Pessoal, a gente pode resolver isso lá? Caramba! Tá todo mundo bem? Tico, eu tirando você, porque eu tô te dando uma surra. A gente tá muito melhor que você. Vamos deimar o mundo, eu tô imundido. Quem são vocês? Os únicos dignos de sobreviver ao que está por vir. Acabem com ele, eu ensino a polícia chegar. Quase certeza que esse prédio vai desabar antes disso. Tá lá em cima! Tua todas as armas, eu não posso ter deus. Olha só! Tira até a próxima! Porque esse prédio vai desabar antes disso. Tira aqui! Tira aqui! Tira aqui! Tira aqui! Ação é eterna. Oxi. Valeu. Oxi. O que você está fazendo? Aí está você. Nunca gostou que eu fumasse. Yuri? Eita. Me chamam de Rafe. Rapaz. Os bandidos, pelo menos. Eu tentei te... Onde você se meteu? A policial do primeiro jogo. E esse pessoal? Que se danem. Melhor eu ser criativo. Quem sabe faz ao vivo. Que loucura. Da hora. Da hora. Parece que a Yuri foi embora. Depois do que aconteceu com o Hammerhead. Achei que ela só ia precisar de um tempo. Mas... Voltar com aquele traje. E um mole de Rafe? Vou ficar com um olho nela. E outro nesses cultistas. Eu preciso de mais olhos. Conclua as missões da chama. Para ganhar um traje personalizado. Opa. Espera aí. Cadê? Ah. Cadê? Isso aqui é chama? Não. Isso aqui é do macro. Olha aí, cara. Daqui a pouco eu acho que vai aparecer da chama aí. Para a gente poder fazer. Legal. Deixa eu ver uma coisa. Ah. Não. Esquece. Oi, Spiders. Tenho uma coisa para vocês. Vão para esse lugar. Felicia? Oi, Felicia. Ouvi um papo sobre a Fundição Steel em Williamsburg. Num rádio que eu roubei dos caçadores. Parece que o Tombstone está lá. Ele precisa da ajuda de vocês. Valeu. Que bom que você está bem. Você chegou a tempo em Paris? Cheguei, sim. Achei que estava devendo uma. Para vocês, gays. Mesmo com outro Spider-Man ocupado demais para dar as caras. Ah, então... Sobre... Não precisa explicar nada. A gente já superou. Aliás, ele é uma pessoa boa. Ele é mesmo. Bom, valeu pela dica. Eu não sei se eu ia conseguir achar o Tombstone na Tempo sem você. Valeu pela ajuda. Se cuida aí. Aqueles rejeitados da moda não vão me achar de novo. Até mais, Spiders. Miles, deixa comigo agora. Você vai perder o prazo da sua redação. Mas e se o... Se o Lee estiver lá, eu cuido dele. O Spider-Man pode esperar. O Miles, não. Ah, beleza. Mas, manda a notícia. Tomara que a Felicia esteja certa. Eu tenho que achar o Tombstone antes que o Craven acabe com ele também. Né? Olô. Oi, Yuri. Os seguidores da Chama estão numa clínica abandonada em Chinatown. Vamos juntos. Podemos achar o chefe. Vai deixar eles morrerem também? Só se eu precisar. Olha, esse culto tem que acabar. Se quiser vir comigo, vai ser mais fácil. Mas eu... Desculpa. Pra um lugar abandonado, até que tá bem movimentada. Por que tão demorando tanto? Tão tomando precauções. O Tombstone não é fácil. Certo. Se prepare. Caçar pra viver. Viver pra caçar. Ok, ok. Tem que liberar os telhados e a chão. Deixa eu só ver aqui outro lance. Tá, beleza. Entrada. Quantos caçadores. Se é tudo pra mim, eu me sinto honrado. Oi. Eu terminei aqui com o meu pai. Ainda não sei onde o Dr. Connors tá. Faz tempo que não vejo meu pai tão estressado. A gente vai achar o Connors. Liga pra MJ e pede pra ela passar na casa dele. Foi ideia. Pode deixar. Eu te encontro na fundação. Quando eu terminar aqui. Tá fazendo o quê? Quer ajuda? Eu tô em Williamsburg, na Fundição Steel. Parece que prenderam o Tombstone aqui. Acho que é um trabalho pros Spider amigos. A gente não vai se chamar assim. Como você e outro cara se chamam? Sei lá. Spiders? Spider-mans? Que... Confuso. Vou desligar. Esse lugar tá cheio de caçadores. Então você quer ajuda? Não, não vem pra cá. Esse pessoal é fogo. Eu não quero que você se machuque. Até mais. A gente não pode falhar de novo. Deixa eu ver... Não tem mais ninguém, né? Eu tenho que me livrar dos caçadores antes de entrar. Pra eu ter uma saída livre depois. Tá safe? Tá safe. Tá safe. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Agora de nada. Deixa eu ver se euer. Vamos lá. nossa é um lixeiro beleza tudo nosso acho que eu vou entrar por essa chaminé acabei de falar com a MJ ela disse que vai pra casa do Connors logo isso é ótimo é, só pra saber você disse fundição Steel, né? isso o que você tá fazendo? exercício volta pro seu treino eu tenho que achar o Tombstone antes que ele acabe que nem o Scorpion a nossa linha reta lá, ó ninguém lá de fora responde reforcem a segurança do Tombstone vou chamar reforços reforços eu vou ter que ser discreto ouvi alguma coisa ou era ou jogo bem gostoso cadê o outro? tá ali, ó e também eu vou ter que ver doeu em mim essa eu acho que agora acabou que louco caraca que louco ferrei o rolê cara que animal eu nunca me senti tão forte cara que animal ah que louco não é só batendo em bandido eu já tive que tomar umas decisões difíceis também nossa véi eu já tive que tomar Cara, eu não me canso disso nunca. Caramba, não dá pra usar seias. Vamos ter que achar outro jeito de desligar. Cuidado, eles também estão nas plataformas. Fica longe dos disparos e elimine os caçadores. Agora não é hora de descobrir. Qual é o plano, então? Eu estou pensando. Reposicionando. Vai para a sacada de trás. Acabou o tempo! Eu pego ele! Sobe lá! Harry! Eu acho que já sei como acabar com essa coisa! Pode falar! O tonel ali em cima! Puxa! Foi divertido! Agora vamos salvar o super vilão! Que da hora, velho! Super vilão reabilitado! Mas é um cara que tentou te matar algumas vezes. Ele quer mudar! E eu quero ajudar ele! Você acredita mesmo no lado bom das pessoas! Beleza, vamos! Anda! Cara, a gente tem que bater primeiro! Vai a gente de novo! Eu sei que você está animado! Mas vamos ser inteligentes aqui! Ah, não é! A gente consegue! Consegue até um ponto! Entendi! Não vou te decepcionar! Você está bem com todo esse fogo? Aqui vou eu! Ai, que animal! Ficou intenso rápido? É sempre assim! Aí, se liga! Tem uma coisinha pra você! Viu isso, velho? Boa! O bicho está pegando aqui! Tem inimigos! Demais! Cuidado! 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 Eu nem sei como vou fazer isso! Eu acho que eu tô pegando gente. Você devia dar aula, hein? Talvez eu consiga meu emprego de volta. Vamos nessa. Você vai cair! Cuidado! Eu tô preso! Harry, como é que você tá? Minha cabeça! A gente tem que sair! Agora! Caraca! Vamos ficar aqui, parado. Pra ele não ver a gente. Esperança é a última que morre. Chegaram! Vai! O que foi aquilo no seu traje? Sei lá. Aquele alarme mexeu com a minha cabeça. Que bom que você tá bem. Flechas, facões, nem existe uma parada. Os robôs? Cachorros robôs também. Vai tentar matar a gente! Acaba com eles! Acaba com eles! Aqui! Aquu! Aquu! Perra! Aquu! E ela! Aquu! 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 Mais gente com o míssel chegando Fica calmo, acaba com um por vez Tá bom, um por vez Pode deixar, prof Tá na mira Isso tá ficando intenso Cadê o cara, pô? Me deixa sair Acho que a gente tá perto Cadê o cara, pô? Isso aqui não é pro meu bico não, hein? A gente dá conta? É claro, a gente é Spider amigo Beleza Nossa Olha lá o cara, qual é o plano? Vamos lá pegar ele Tá Eu vou criar uma distração Vê se consegue soltar ele Pra já Eles crescem tão rápido Vou tirar você daqui, tá bom? Não dá Eles alteraram isso aqui Então deixa comigo O que eu acabei de falar? Foi mal É meu primeiro dia Preciso de ajuda aqui Já volto Eles estão crescendo Vamos brincar com o fogo de novo Você tá contando piada numa hora dessa? Faz parte do trabalho O que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? Ah, você fica me devendo uma Veremos se vamos ver De onde que esses infelizes estão vindo? De alguma agência de talentos? Vamos desativar a fornalha Ali Se a gente conseguir resfriar a máquina Ela vai se sobrecarregar e desligar Puxem eles Foram todos? Nem na hora de desligar a fornalha Tá legal, isso deve Tá tentando matar todo mundo aqui? Foi sem querer Desculpa Eles não desistem Bom, vem a gente Tá ficando quente Bem percebido Acho que esse grave é a prova de fogo Sorte é sua Não temos tempo pra isso O que a gente faz? Bate mais rápido Isso eu sei fazer O Doomcom tem que sair Vamos deixar a jaula mais praxe Ali Puxa aqueles suportes Pode ser maluquice Mas esse tá sendo um dos melhores dias da minha vida Você tem que sair de casa mais Soltam só dois Por que que esse treco é feito? Sei lá, mas o lugar tá desmoronando Continua Não tá funcionando Aguenta aí A gente tem que puxar os suportes Ele tá perto demais pra usar a balestra Tá comigo? Limpa Morra Venha A senhora Amém O que é que você tem que sair? Ai O que é que eu Vem? O que é Ruben? Esse lugar inteiro está desabando. Não consigo passar a jaula. A gente atravessa a fornalha? Não, é quente demais lá. Você tem uma ideia melhor? Decisões difíceis, né? O que você está fazendo? Anda, Harry. E agora? Vamos lá. É só voltar por aqui. Saiam daí! Vamos lá! Vamos lá! É sempre tão estressante assim. Yoga ajuda a manter a saúde mental. Você quer morrer aqui? Não, 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 não. Ele sumiu. Calma. Rápido, por aqui. Harry. Harry. Eu tenho que continuar. Peraí. Pode ver se alguém seguiu a gente? Que louco. Vejo. Animal. A única desvantagem de ser honesto é que ser bandido te mantém em forma. Ainda bem que deu tempo. Os outros não tiveram a mesma sorte. Eles não iam conseguir me matar. Além do mais, estavam esperando o chefe deles pra isso. Você tem algum lugar pra ir? Tenho. E se aparecerem de novo, eu vou estar preparado. E agradece o seu amigo por mim. A gente se vê, Spider. Caraca. Porra. Você mandou bem, hein? Sério? Eu achei que eu tava fazendo tudo errado. Você tava. Mas de um jeito muito bom. Opa. Opa. O que é que você tá... Calma aí. Eita. Eu ainda não entendi como isso funciona. Desenho legal. Como assim? Você não fez. Eu acho que eu fiz. Olha só isso. A gente é mesmo Spider amigos agora. Eu vou voltar pro laboratório. Vou ver se o Dr. Conor já apareceu. Boa ideia. Daqui a pouco eu vou também. Que doideira. Incrível. Miles. Ah, mãe. Vai me dizer que você viu uma centopeia de novo? Opa. Tem trajes novos pro Miles também. Olha aí. Ó. Ai, que irado. E pro Peter. Ó. Eu adoro esse traje, mano. Do Aranha Escarlate. Nossa. Escarlate Speed Spider. Que zoado, hein? Aranha Escarlate. Pô, olha aí. Ô, louco. Olha isso. Que lindo, cara. Cê é louco. Impulso. Ahn... Como é que é? Adiciona um impulso explosivo à propulsão do local, lançando você pra mais longe. Ô. Isso é legal. Falta o vigoroso lançamento. Falta o vigoroso lançamento. Irado. Isso é importante. Isso é importante. Aumento de dano. Super importante. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessas técnicas. Técnica em dupla. A gente não avançou nada nisso. Ó. Cara, isso é louco. Segura ele 2x no chão. Gostei, mano. Quero. Oh. Olha isso. Que louco. Quero. Mano, é tanta coisa, velho. Meu Deus. Melhor falar com o Pit antes. E aí, Miles. E aí, cara. Quanto tempo. Quer uma Spider ajuda? Não, tá tudo certo. A gente salvou o Tombstone, então o Kraven não encostou a mão nele. A gente? Ah. Então, sabe o Harry? Ele tá com um traje poderoso. Deu uma surra geral com ele. Ele vai ajudar muito com os caçadores, com certeza. Peraí. Ele é um de nós agora? Mais ou menos. Foi muito rápido, mas... A gente se fala depois. Eu vou nessa. Até mais. Ele fala muito isso. Beleza. Eu vou ver o que tá rolando com a minha mãe. Esse lugar é sempre útil pra eu me trocar. Pelo menos com robôs eu posso usar toda a força. Isso vai fazer muita diferença pra comunidade. Muito obrigada pelo seu apoio. Tá certo. Até mais. Eu só queria falar com você. Saber como você tá. Tá tudo bem? Hum. Tá. Tá tudo bem? Eu tô estressado com a redação da faculdade. O Pete tá ocupado com umas coisas. E o Lee... O Lee ainda tá solto. Isso não te incomoda? É claro que me incomoda. Mas... Eu tô dedicada a melhorar essa comunidade. Eu tenho que desapegar do que não me ajuda. E me focar no lugar onde eu quero chegar. Não em onde eu já estive. Entiendes lo que te digo? Sim. Mas o Lee... Não consigo deixar pra lá. Angela, eu te ligo depois. Não, como assim pra fora? Você tem chave. Não, não. Eu entendo a urgência. Eu vou fazer umas ligações. Tá legal. Mãe, você quer que eu... Ué, você não falou que tava super ocupado? Sim, mas... Eu tenho tempo pra minha comunidade. Tá bom, mãe. Pra onde eu vou? Pro Centro Cultural do Harlan, na 116 com a Convent. Era minha amiga Angela no telefone. Ela é a curadora e tá tentando fazer um tour com um possível doador. Mas o sistema de segurança trancou ela pra fora. Vixe, que ruim. Angela preparou vários itens pra uma nova amostra de brilho. Mas o financiamento não deu certo. Se o doador não cumprir os gastos, o museu pode acabar fechando. Eu ajudo eles a entrar. Vamos lá. Cara, esse lance de voar é maravilhoso, velho. Isso aqui é mais ainda, ó. Não, peraí. Eu tenho que aprender a fazer o negócio lá. Peraí. Vamos lá, aqui. Ah, tá. Só fiz no lugar errado, mas peraí. Vamos lá. É isso mesmo? Acho que não é isso não, mas beleza. Você sabe que eu quero muito preservar a herança musical dessa comunidade, mas eu não posso fazer uma doação para um museu que tem um sistema de segurança que não funciona. Daren, eu entendo a sua preocupação, mas garanto que o museu vai... Spider-Man? Ah, graças a Deus. O sistema trancou a gente pra fora e não tá aceitando nenhum comando. Deixa eu ver se eu descubro o que tem de errado. Eu tenho que achar o painel de controle. Eu tenho que achar o painel de controle. Eu tenho que achar o Spider-Bloch dele. Eu tenho que achar tudo pra Angela dar o tour. Então foi assim que a Angela ficou pra fora. Vou restaurar o sistema pra poder entrar e parar esses caras. Hmm, nada demais. Vou arrumar rapidinho. Pronto. Mas o sistema ainda tá desativado. Vou achar os outros retransmissores. Oi, Miles. Eu chequei todos os abrigos festa. Ninguém viu o Martin Lee. Valeu. Que da hora. Acredito que eu deixei ele fugir. Eu podia ter... Você sabe? Podia ter o quê? Garantido que ele não machucasse mais ninguém. Entendi. Bom, tudo bem. Eu vou procurar mais. Continua seguindo os fios. Deve ter coisa valiosa aqui. Os caras parecem profissionais. Que da hora. Vamos fazer funcionar. Boa. Mas o sistema ainda tá desativado. Faltam mais retransmissões. O saxofone e a bateria já estão no caminhão, né? Sim, mas a gente tem tempo. Eu tenho que passar sem esses caras me verem. Que tal uma distração sonora? Tenho que ficar o mais escondido possível. Era uma da hora, velho. Fica ligado, irmão. Não vai desistir agora. Você consegue. Outro duto acima daquele cara. Não. Claro. Quem é? Odor, espero que seja você Uma aranha roubou Atirem! Ah não Cola aí amigão Miles, tá tudo bem? Surgiu um problema, mas tô resolvendo Aproveita pra dar uma olhada em alguns instrumentos Tá entrando no clima da faculdade? Mãe, eu vou estudar tecnologia musical Um computador é o meu instrumento A música começa com uma pessoa Um instrumento e a alma dela Seja mixando ou fazendo música Você tem que ouvir e captar essa alma Um computador não faz isso Você sabe como isso soou velho? Velho e sábio, né? Maravilhoso Maravilhosa, doutora mãe Tá O sinal tá mais forte Eu acho que ainda falta reativar um retransmissor Caramba Eu tenho que atravessar a sala Temos quanto tempo? Uns minutos Pegue as últimas coisas e coloca tudo no saco Quem tá esbarrando nas coisas? Temos o que é que faz isso? Temos a ouvir Temos o que é que faz isso Temos que mostrar Vamos lá. Vamos lá. Spider-Man, a porta da frente está finalmente aberta, mas um monte de coisa sumiu. Está tudo lá atrás nas docas, e eu vou garantir que continue lá. Vamos dar o fora, rápido! Vai, vai, vai! Não, Spider-Man! Ele vai ser tão amizade depois que a gente lutar. O chefe de Spider-Man é rápido e agora o Spider-Man está aqui. Que se dane, acabei com ele! Fala para o chefe de vocês, não mexer com o meu bairro! O que você pode chegar? Você não vai durar muito, Spider-Man! Não vai, eu sou muito bom! O que você vai fazer? Com licença! Segurem ele. Para o ponto de encontro daqui uma hora. Nossa, maluco. Que bagulho doido. A barrinha ali em cima. Caraca, que absurdo. Podem desistir, vocês não vão escapar. Caramba, velho. Que horrível. Caramba, velho. Cara, será que é escripitado, mano? Eu não consigo chegar perto. Não faz sentido ser tão difícil assim. Que isso, cara? Cara, é escripitado. Não é possível. Nossa, eu estou muito ruim, velho. Porque também é possível. E aí, eu estou muito bem, velho. Então vocês querem do jeito difícil? Por mim, tudo bem. Deus amado, que dificuldade. Muito bom. Não vai ter exposição. Se não tem exposição, não tem evento. E sem o evento... O museu vai ter que fechar. Caramba. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Oh! Isso pertenceu a Clyde Stubblefield. O funk drummer original! Você sabia que os ritmos dele são muito ampliados? Ele era tão influente. Ligou o funk ao hip-hop. Obrigada. Fica tranquila. Eu vou achar os outros itens. Obrigada. É melhor eu falar com o Pitch. Da hora essas transições. Conclua todas as missões do Museu Cultural. Cara... Essas missões... Isso aqui. Pedidos... É, mas eu acho que depois vai abrir no mapa. Mano, pode falar? Claro. É... Pera, o Harry tá ligando. Eu tenho que atender. A gente se fala depois? Ah, é claro, mano. Até mais. Oi, Pitch. Eu tô na FM. Nada do Dr. Connors ainda. Mas ia ser bom ter mais alguém aqui. Já tô indo. Você teve notícias da MJ? Você disse que ela ia passar na casa dele, né? Ainda não. Ela disse que ia ligar quando eu chegasse lá. Tomara que ele só esteja de folga. É, certo. Eu vou lá ver na nossa sala. Só... Vem pra cá quando der. Eu vou lá ver na nossa sala. Algum sinal do Connors? Ainda não. MJ. Más notícias. A casa do Connors tá cheia de caçadores e ele sumiu. Hmm. E boa notícia? Acho que sei onde ele tá. Do outro lado do rio. Talvez não. Vamos bater ele. Bora lá. Vamos jogar com ela. Certeza. Que da hora. Vou pegar as coisas. Claro. Que da hora, mano. Um tipo de leitura de genoma? Estão tentando reativar os genes de réptil dele. Caraca. Muitos caçadores ali. Muitos caçadores ali. Muitos caçadores ali. Certeza. Não,your précise. Que da hora. Ótimo. Mas com o pulo da barra... Eu acho que consigo ver melhor do telhado. Oh, meu Deus do céu. Você está no lugar errado, mocinha. Eu vou te abater, meu gentilho. Estou indo até você. Calada aí. Tenho que separar eles. Muitos tentaram matar ele. Humanos e feras. Vou conferir. Confere lá, mano. Ai, cadê você, doutor? O que é aquilo ali? O Vulture. É, eles mataram o Vulture. Outra noite marcada pelo silêncio da morte. Eu não sabia se ia conseguir cortar as asas dele. Poderiam ser a minha fraqueza. Mas não. Nem isso o salvou. Ele morreu. Caraca, mano. Ai, que louco. Deixa eu ver uma fotinha aqui. Eu acho que fica bem legal. Não, deixa eu ir pra lá. Mano, o cara está matando todo mundo, meu. O celular do Connors. Não morre, por favor. Harry, MJ. É um zoológico abandonado em Jersey. É... Oh, não. Por favor. Não. Por favor. Você não entende. Vou tirar você daí, doutor. Caramba. Caramba. Quase não está longe. Pô, a gente acabou de zerar Assassin's Creed Mirage, mano. A atividade está afiada, hein. Alguém está eliminando a gente. É, estou afiado ainda. É, estou afiado ainda. É, deu ruim. Quietinho aí. Quietinho aí. Eles estão bem armados. Tenho que tomar cuidado. Aguardem. Toca a mim. O que foi isto? Beleza, MJ. Descobri um código e roubou uma chave. Você já fez coisa pior? Agora sim. Perfeito. Ouvi uma coisa. Tem que trocar todos os fios. E não me aguardem. Este barulho é para eles. Não tem nada aqui. Outro barulho. Tem coisa perto. Vou lá espionar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Aguardem. Doa a minha. Boa. Boa. A caçadora com a chave foi por aqui. Eu estou perto. Ali. Ele está com a chave. O campo de camuflagem. Acho que posso me esconder nele. Eu sei que parece loucura, mas eu sigo eles aqui, o machete. Se os espíritos dos mortos te preocupam tanto, talvez seja uma boa trocadilha. Eles estão me julgando. Então... Peguei a chave. Hora de sair daqui. Aê. O cheiro dessa cidade está me matando. Mais caçadores. A gente vai vencer. Custe o que custar. Está a arminha boa. Chave. Pronto. Agora o código. Cara, o bagulho só piora, mano. Olha lá, tem os cachorros também. Eita, nois. Aguardem. Vou investigar. Apaga aí. Beleza. Só preciso do código para o portão. Vou conferir. Conferir lá, mano. Vou conferir. 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 a mãe diz que louco vou ver o que foi isso ninguém estou indo para lá pessoa morta mais um eu verifico eu verifico o que te acho foi isso estou a caminho a gente não tem coisa mais fica ai esse cachorro ativo ai ta ferrado acho que é isso a caçadora que colocou o código deve estar por perto eu só vi uma caçada do graven pessoalmente e eu ainda vou conferir olha vou conferir hoje é uma noite importante é o zoológico que fechou depois que um leão a caçadora com o código veio por aqui cadê ela qual é qual é quem não anota as senhas que usa a gente por aqui vika vika Um sistema de classificação Parece que ela é de alto escalão Bom saber Poesia sincariana Deve ser a língua nativa dela É Egre O sincariano dela é perfeito Tomara que o meu seja convencente Designações de rádio Vamos ver quem é esse irmão gosto Garim Meu subordinado confiável Beleza Vamos pegar esse código Que da hora Vamos, M.Jace O sincariano ainda é bom o bastante Atende logo Aqui é Vika Vika, Mongos noc Vika Vika Vite que você está? Garim, eleganvãn a hiva sáidból Há vãn a kézulekes kódok? A kódok? Soros notam, os információs tablanvãn Tudhotnã? Tudhotnã? Minha honra Colocou Minha honra 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 Até que foi bom Caraca Beleza Eu vou nessa Antes que ele apareça Cadê aquele quadro branco? Cadê? Vai dar ruim? Claro que vai dar Vai dar ruim? Esse barulho. Esse barulho deve ser um barulho. Olha! Não! Naaaah Você conhece essa fera? Ele se chama Kurt Connors E é uma boa pessoa Não há boas pessoas Só boas presas Por favor, por favor Desculpa o atraso Vocês estão bem? Melhor agora No teu laboratório, no átrio, deve ter uma mossa do soro Eu não tenho muito tempo A gente arranja tempo Na colina O prédio de vidro Rápido, por favor A gente vai abrir caminho Fiquem de cabeça baixa Fica susta, doutor A gente vai te levar pra lá Você não vai se transformar essa noite Atira Esses pensadores estão querendo morrer Primeiro o Tombstone, agora o Lizard Estão fazendo o trabalho sujo do chefe deles Os benefícios devem ser ótimos Fazendo piada na hora errada Você está aprendendo M.J. pode avançar, mas fica abaixado Tá bom Taca, tira Tem uns caçadores Tem uns caçadores Eles até trouxeram uns bichinhos de casa Caramba Estão apagando Por favor Falta fogo, doutor Se foco em respirar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Desce em mim, cara Desce em mim, cara Desce em mim, cara Que preta Que preta Que preta Pois é Pois é Ninguém mais gosta de uma reviravolta Se o chefe de vocês é tão maravilhoso Por que ele não tá aqui lutando Ele é importante demais pra isso E vocês não são? A autoestima desse grupo tá meio baixa Ah, mano Caraca A autoestima tá meio baixa Muito bom Muito bom Vocês dois estão bem? Isso não é bom Vamos acabar logo com essa galera Vocês não vão estragar a noite do nosso mestre Que? Ele não tá curtindo isso? Pois é Ninguém mais gosta de uma reviravolta Se o chefe de vocês é tão maravilhoso Por que ele não tá aqui lutando? Ele é importante demais pra isso E vocês não são? A autoestima desse grupo tá meio baixa MJ Tudo bem, por aí? Distraio ele Você não vai se machucar, senhor Vai ficar tudo bem Por favor Eu não posso fazer isso de novo Eu não posso fazer isso de novo Vai levando Desculpa Mas a gente tem que ir logo Não, nossa Treta, mano Precisa Não me perca Maravilhoso Não consigo Consegue, Fim Me conta das suas espadas Me conta das suas espadas Desculpa Aí, olha pra mim Vai Vamos lá, a gente está a cobertura. Isso, essa coisa dá pra fazer um antídoto com isso. Ele está aqui. Ele está aqui. O que é isso? O que é isso? Caramba! Não é tão venenoso quanto dizem. Mano! O que você fez com ele? É uma sensação boa. Pensa só. Essa vai ser a sua cicatriz mais legal. Caramba. É. MJ, acho que eu não... Eu tô respirando. Eu vou te matar! Harry! Então bate! Cuidado! O cara tá dando peso, olha lá. Eu sei, eu sei, eu sei. Tá tudo bem. Vamos. Eu não tô... Eu não tô vendo nada. Se concentra, Pete. Um passo de cada vez. Vamos. Desculpa. Eu tô sempre... Tão ocupado. Não. A gente tá quase... Pete, fala comigo. MJ. Quase, Lola. Calma. Calma. Levanta. Harry! Peach? Fica com a senha, por favor. Qual é? Pitty, qual é? Isso não é nada Lembra no sexto ano quando... Caraca, irmão Não, você... Você tem que ficar acordada Pitty Não Caraca 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 O que aconteceu? Que loucura Eu... Eu não sei MJ, tira ele daqui Eu cuido disso Que louco Gostei dessa versão Ai, que sensação boa Mano O seu chefe tem que melhorar a mira Que isso, cara? Meu amigo Então eu tenho pena dele Então eu tenho pena dele Porque eu tenho que ficar Eu tenho que ficar... Não 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 Que isso, maluco mais Alguém? Cara, o barulho do... Do... Do Venom Rawr... Raaa! Que louco, cara! MJ! Eu to indo! O que você é? Hush for Lazard? O Spider é meu... Que da hora, velho. Nossa, acho que agora ele volta a ficar doente. Ou seja, sem ele, você... É. Beleza. A gente tem que descobrir como colocar isso de volta no Harry. Como você passou pra mim? Eu... Eu não sei meio que... Aconteceu. Tá bom. Eu vou tentar. O que é isso? Pit, tem alguma coisa no seu... O que é isso? Tá bom. Não era o que eu... Mas o quê? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu vou tentar de novo. Vai lá. Vamos. Desculpa. Eu não sei o que fazer. A gente tem que achar o Connors. Só que... Ele é um réptil bobão agora. O Craven! O soro! Tava no pescoço dele. Foi o que ele usou no Connors. Se a gente achar o soro, dá pra analisar com o equipamento aqui. Pra fazer uma cura. E fazer o Connors sair do modo Lizard. Vou começar a procurar o Craven. Ele já deve ter saído do zoológico. Bom pra nossa sorte. Ele deixou um pedaço dele pra trás. Caramba, velho. Caramba. Olha o traje se mexendo. Espera aí. Tem uma loja de penhores em Little Odessa que é especializada em artefatos raros como essa faca. Vamos começar lá. Boa ideia. É estranho, mas... Eu me sinto cheio de energia. Eu me sinto... Me senti assim também. Como essa coisa funciona? Sinceramente? Não sei explicar. Eu só penso e o traje escuta. Tá legal. Talvez ajude a achar o Craven e o soro. Só não deixa ele te apanhalar dessa vez. Por favor. Eu não vou deixar. Eu vou ficar bem. Eu prometo. Cara, que animal. Cara, isso é animal demais. Como é que tá aqui? Espera aí. Nossa. Olha que louco. Caraca, mano. E é bizarro que o traje fica se mexendo, cara. Vocês prestarem bem atenção ali no abdômen dele, por exemplo. Fica parecendo uns bagulho se mexendo. Cara, que doido. Que doido, mano. Que doido. Aqui de perto dá pra ver melhor. Que loucura, mano. Vamos dar uma surra numa galera ali, ó. , olha o que eu faço. Alca a 충분a das coisas. Um bloqueio. Se prepara, ele está vindo Pegamos ele como um peixe Você podia ter continuado overpowered Que louco Nunca Agora eu vou ficar nervoso por pelo menos uns 20 minutos Olha o Peter nadando Aranha nadadora Maravilhoso O que aconteceu? Caçadores Faz dias que tenho aparecido aqui Desculpa por eu não ter ajudado Você sabe alguma coisa sobre a lâmina que eu encontrei? Ela quase me matou Eu não posso ajudar Já vi esse símbolo antes Vai embora Espera Eu posso proteger você dos caçadores Não são eles que me preocupam Achei que isso só existisse em Volgogrado Acenderam o fogo Aqui a salva dele agora Craven? Caraca Gravenoff Gravenoff Acenderam o fogo Mano A MJ disse que você quase morreu Está tudo bem? Oi Miles Na verdade Eu estou melhor do que nunca Eu devia ter Peraí É sério? Seríssimo Aí eu te ligo depois Tenho que apagar umas fogueiras I totem Para você Isso é tudo Eu acho que estou precisando E por exemplo Partiu Boa Tipo 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 O que eles tavam fazendo aqui? Vodka de Volgogrado? Parece que é pra uma festa. O que será que vão comemorar? Que feio Craven não me mandar um convite. Mas isso nunca me impediu antes. Mas agora... Agora parece especial. Então, essa noite, a gente bebe. Tá bom. Bora. Vocês têm uma licença pra essa fogueira? Tchau. Vamos ver o que estavam fazendo. Vamos... Vamos ver o que estavam fazendo. O que é isso, cara? Eles vão importar mais itens de luxo de Volgogrado pra esse... evento? Devem entregar essas cargas aqui perto. Não tem campos de pouso aqui. Será que é nas docas? Talvez alguma coisa lá me leve até o Kraven. Eu não quero perguntar de novo! Eu já disse, é só isso! Cadê o resto da nossa cara? Eu tenho que ajudar o cara. Por favor, me ajudem! Socorro! São caçadores demais pra Vodfica aviado. Eu posso te machucar mais ainda! Por que o Kraven tá fazendo isso agora? Não faz sentido. Socorro! Alguém! Só tem a gente aqui! Ninguém vai te ouvir gritando! Tchau! 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 So, here we go. So, here we go. Lord, are you okay? Why... I... Wonderful! More of you! Here, I can take this load for your boss. Just tell me where he is. Let's go! Melhor ver como está o Estivador. Deram uma surra nele. Calma, calma. Você não está bem. Deixa eu te ajudar. Hospital, por favor. Tem um aqui perto. Vai dar tudo certo. Eu achei que iam me matar. O que eles queriam? Alguma carga sumiu no caminho para cá. E eles acham que eu roubei. Doblador do chum. Você está seguro? Então, onde vai ser a entrega? Quente 718. Como será que o Harry está sem o traje agora? E aí, amigão. Como é que você está? Eu estou bem. O que está rolando? O Craven, ou o Kravinoff, vai dar uma festa na rua quente 718. Pensei em dar uma passadinha. Deve ter um clube lá. Espera aí. Estou quase lá. Chegamos. Noite movimentada. Espero que o nosso cara esteja aqui. Estão mais malucos que o normal. Só evitar olhar esse povo nos olhos. Como você vai entrar? Vou pela cozinha. Usa um disfarce. É um visual Peter Parker clássico. Não vai colar. Que pena que o meu smoking está na lavanderia. Não me brinca. Sem chance. Nossa. Eu sou um espião. Spider espião. Esqueceu de me dizer que o traje se transforma em um smoking? Hum. Comigo nunca roubou. Aê. Você. Chega aqui. Leva isso para o segurança do Sr. Kravinoff. Segurança? Ô, Dima. Vai logo. Bom. Acho que o seu expediente começou. Pois é. Melhor eu ir. Melhor eu achar o Dima. É o agente Spider. Vamos lá. Que da hora. Galera, vocês estão curtindo? Comenta aí, mano. Por favor. Cara, é muito bom saber a opinião de vocês. Que chique. Eu. Caprichei legal. E tô me sentindo ótimo. Eu tava na capital. Não deixo de ver nem chorando. Como é? Um marinho. Eu fugi pra frumos. Eu vi o Graven e o pessoal lá. Eles me ajudaram a passar. E jogaram aqui. Dá licença, mano. Aqui veio o Anderson Frazen pra fazer nossa fortaleza nesse clube. Escolha o interesse. Aqui lembra a casa dele. Mas estamos alugados, meu pé. Aquela cara. Continua andando, eu quebro seus ossos. Esse dardo tranquilizante velho não funciona. Você tem certeza? Mesmo? Então me mostra. Vou mostrar pra ele também. Pois não. Pega ele. É, deixa ele se mexer. Isso aí é um veneno velho. E você nem sabe usar esse troço? Um caçador de verdade. Se adapta. Que louco, mano. Durma bem, meu amigo. Que gente maluca. Eu não acredito que o traje me obedecer. Queria que o meu traje tivesse uma interface neural, assim. Daria pra trabalhar com o Harry, ser herói e tirar umas férias ao mesmo tempo. Você viu que ele deixou as presas lá em cima. Cara, que louco. Aquele perto do púlpito deve ser o Maitre. Algum portador de escudo já chegou? Ah, sim. Ele tá na outra sala perto do fogo. O senhor Kravinov vai se juntar a nós esta noite? Alguns assuntos que... Pois bem. Droga. O Kravinov não tá aqui. Um portador de escudo? Pra mim é um guarda-costas. Quero partirem no meio com as minhas mãos. Ele não é pra mim. Se matar ele vai te dar o pôr. O que é essa? O que é isso? Deve ser ele. Sua refeição, senhor. Que porcaria é essa? Me pediram pra entregar isso pro segurança pessoal do senhor Kravinov? E por que acha que eu sou ele? Eu só achei que você é um cara grande. O Dima está faminto. Melhor ir logo. É engraçado, porque eu tava prestes a fazer isso. Caraca. Deve ser um tigre, um morso. Eu vou olhar pra aquele recinto. Eu tenho que achar o elevador. Se aquele é só o portador de escudo, qual vai ser o tamanho do Dima? Dá muito medo. Eu não quero mais servir comida pra ele. Vixi, é um animal. Tô passando. Ah, foi mal. Não quero saber. Sai! Tô passando. Todo esse caos. Se algo der errado, a gente tá morto. Tô passando. Não, não, pera. Por que você tava parrando a passagem da porta? Falei pra esperar. Não falou, não. Só tava fazendo o trabalho. Vai, vai. Calados os dois. Peguem tudo e vamos sair daqui. Se eu achar o Dima, eu acho o Craven e o soro estranho do Lizard. Não é fácil. Você, por um acaso, é o Dima? O Grado. Bom, isso explica o menor secreto. Alguém tá com fome. É. Tem alguém bem ali. É disso que eu tô falando. O que que foi isso? É. Finalmente. Finalmente. Uma refeição digna de um tigre guarda-costas russo. E... Trás estranho. Ah. Hum, acho que eu vou alterar um pouco essa refeição. Onde é que tá aquele caçador do Dorminoco? Cara, que liberdade que dá isso aqui, mano. Vários corpos perto do caçador do Dorminoco. Vou usar a teia naquele caçador pra chegar na bela adormecida. Alguém ouviu isso? Alguém. Boa, a portuga é pra dormir. Dormir? E hora do Peter xeretar. Se isso não der certo, só tem mais uma coisa no cardápio. Eu. Oi, Dima. Voltei. Um lanchinho pra você. Uma obra de arte do Chef Spide. Da hora demais, cara. Beleza. Acho que o Craven não tá nem aí pra festa dele. Vou dar uma olhada pra ver se ele deixou o soro do Lizard em algum lugar aqui. Cara, olha essa iluminação, velho. Eu não tô vendo o soro do Lizard aqui. Mas o que são essas moções? Será que é por isso que ele é tão forte? Ele é mais instruído do que eu pensava. Nada como um pouco de filosofia entre as caçadas. Eu não sabia que caça era uma coisa tão existencial. Né? Nada de soro. Esses remédios são de quimioterapia avançada. Será que também são do Craven? Precisa, a capela está pronta. Hoje à noite eu vou rezar. A capela tá pronta? Santa Sofia fica a algumas quadras daqui. O Craven deve estar lá com o soro. Hora de ir. Dima. Isso não é o que parece? Quero ele vivo. Que doideira. Beleza, Trage. Vamos ver do que você é capaz. O Harry não me falou que era assim. Eu me sinto muito forte. Tá, onda simbionte é a mesma coisa que o Super Rajada Venom. Olha aí. Essa coisa sabe como eu gosto de lutar. Eu sou um exército de um homem só. Com certeza. Com certeza. Eu tô gostando disso. Sinto muito. Mas essa festa já era. O cara maravilhoso, velho. Que? Não, não, não. Não. Não, não. Nossa. Que louco, mano. Boa. Tem que ir para a capela logo. Foi divertido. Eu não fiz isso. Melhor para um geloí. Caraca. Oi, Pete. Teve sorte? Nada do Craven. Mas acho que eu sei onde ele está. E o traje? Estranho. Parece que me conhece. Relaxa, amigão. Eu vou cuidar de tudo. Prometo. Esse impulso para cima é muito legal. Muito da hora, José. Muito da hora, José. Chega. Que quieto. Maluco. Maluco. Beleza. Beleza. As teias voltaram. É você. Sabia que tinha rolado um lança entre a gente lá. Sabia. Haha. Eu queria te conhecer melhor. Mas eu tenho que resolver umas coisas. O seu chefe andou fazendo coisa que não devia. Essa lança é tipo um P.E.M. pequeno. Essa é a minha cidade. Não a selva dele. Não dá um pézinho? Ai, caraca. Vamos lá. Cara, não é fácil, não. O timing do Perry. Boa. O seu chefe andou fazendo coisa que não devia. Essa é a minha cidade. Não a selva dele. Vamos lá. Ele matou o Scorpion. Libertou o Lizard. O cara é bom. E me apunhalou em cheio. Eu quero falar com ele. Principalmente sobre essa última parte. Boa. Boa, Calil. Ei, mano. Que eu peguei. Caraca, mano. Receba. Já acabou? Vem. Vem. Vem, virem, virem. Cuidado com as seias! Abraço! Chega de música e dança. Eu tô chegando, Kraven. Tô aqui pra buscar uma encomenda de soro pro Dr. Connors. Você me caçou. Interessante. Vamos ver se você tem a coragem pra terminar o que começa. Eu vejo um homem, mas sinto um monstro. Já sacou. Por que não liberta ele? Eu só tô aqui pra salvar meu amigo. Terminamos isso depois. Minha última caçada. Cara, que animal foi isso? Harry, MJ, eu peguei o soro. Tô voltando pra Emily May. Como foi? De boa. Só foi meio intenso com o Kraven. Ele é ainda mais forte do que parece, cês acreditam? O importante é que cê tá bem. E pegou o soro. Boa, amigão. Vou preparar o equipamento agora. Como foi, de verdade? Foi bem de... Eu não queria preocupar o Harry. Agora o Kraven sabe que o traje acaba falhando perto de algumas frequências. A falha foi muito grata? Não foi legal. Mas eu dou conta. Bom, eu tô feliz que cê tá bem, mas... Se cuida por aí. Depois cê me avisa como foi no laboratório? Claro. Até mais. Como é que é isso aqui? Ah, tá. Né? A lição de hoje é nunca mandar um robô fazer o trabalho de um caçador. Boa. Mas por mim dá na mesma. Ah. Peraí. Ok, depois a gente faz essa missão aí. Tá com o soro? Bora ver do que isso é feito. Eu revesti o soro com uma amostra antiga do sangue do Connors. Se você destruir os átomos que bloqueiam os receptores do Lizard, a gente faz um antídoto. Cê é ligeiro. Ligeiro e inteligente. O que cê tá achando do traje? Ele é bom. Ótimo, até. Só demora pra acostumar. É, pode crer. Eu vou testar ele ao máximo quando isso acabar. Não falta muito. Negocinho chato, velho. Não. Não. Não, Kaliu. Não. 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 Não, cara. Não, cara. Sempre acaba destruindo o outro. Cara, não tem como. Não, tem que ter, mano. Não. Falta só mais um. Não. Cara, todo perto dele detona. Cara, não faz sentido. Qualquer um que eu tentar detonar aqui. Não. 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 Tá, esse é o mais difícil até agora Ah lá, sempre destrói, cara, os essenciais Hummm Ah Sempre acaba do mesmo jeito, mano. Cá estamos nós de novo. Tchau, tchau. Cara, que ódio. Cara, que ódio. Cara, a gente sempre chega nesse resultado aqui, ó. O que é mais? Cara, não tá parecendo instável? Ah lá. Ah lá. Se a gente mandasse uns elétrons pra dentro e estabilizar, mas a gente não tem um acelerador de partículas. É como cortar o cabelo com uma escopeta. Seria um belo corte. Falaram que tem que consertar, mas talvez dê. Beleza. Sem buraco negro, sem buraco negro. A mudança de pressão desalinhou uma parte interna. Só dá pra consertar entrando lá. Pera, 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 pera. Tá louco? O traje vai me proteger. Né? Peter. Eu não sei não, hein? Relaxa e seja um bom próton. Que? Seja positivo. Nossa. Como é por dentro de um acelerador de partículas? Incrível. Você tem que entrar nisso quando estiver com o traje de novo. Ah, sim. Com certeza eu vou. O que vai acontecer quando eu realinhar ele? Se não tiver outros problemas de pressão, nada. Você vai poder sair. Cara, que doideira. Quase lá. Tem mais ímãs adiante. Se você não estabilizar o raio, ele vai destruir o soro. Eu consigo. Não destrói meus cartões da biblioteca. Não toca no raio. Não toca no raio. Próximo. Cara, que doido. Tudo certo. Pode sair. O que é isso? Deve ser uma descarga estática. Significa que o acelerador está funcionando. Você é um gênio, cara. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Caraca. Então o traje tem ouvidos sensíveis. Pelo jeito, sim. O que aconteceu? Mais descargas estáticas. Mas o acelerador está funcionando. O soro está normal. Fogo. Você vai para lá, eu vou para cá. Beleza. Boa, boa. As descargas devem ter fritado os sensores de supressão de incêndio. Vou acionar manualmente. O antídoto está sendo feito? Deve estar. Mas se o fogo danificar o acelerador, a gente vai perder ele. Chega de ficar se espalhando. A teia não acerta o fogo rápido. Deve ter outra coisa para eu usar. Fácil. Nossa, velho. A pressão da água é boa. Deu bom, né? Meu Deus. Meu Deus. Harry não vai conseguir apagar todo esse fogo só de... Esse foi o último Deu certo Então se desliga ele, eu pego o antídoto, acho o Dr. Connors Não é tão fácil São 67 etapas pra desligar Vai dar errado se tirar ele antes Eita, parece que vai levar um tempo Tá com fome? Eu posso comprar pizza Desliga e pegue o antídoto Eu cuido deles Mas que caramba esses caras, mano Cadê o Braver? Eu achei que ele vinha Você não é a única presa dele Me diz onde ele tá Cara, eles nem tem descanso, mano Dá pra não chamar? Eu gosto de uma luta concentrada Eu achei que o Craven só caçava super vilões Por que eles tão aqui? Devem ter me rastreado depois que eu roubei o soro Foi mal, Harry Cara, foi mal pelo quê? Não tô preocupado Você tá com o traje Dá uma surra neles Em que etapa você tá agora, Harry? Eu tô deseando o raio pro túnel auxiliar E você? Morri E eu morri Caramba, mano Um grandão apareceu Esse grandão é muito chato Cadê o Craven? Eu achei que ele vinha Você não é a única presa dele Quê? Me diz onde ele tá Cuidado com o chute suspenso Por acaso ouviu uns eletroímãs? Opa, foi mal Chame os outros Ele não vai escapar de novo Dá pra não chamar Eu gosto de uma luta concentrada Eu achei que o Craven só caçava super vilões Por que eles tão aqui? Devem ter me rastreado depois que eu roubei o soro Foi mal, Harry Cara, foi mal pelo quê? Não tô preocupado Você tá com o traje Dá uma surra neles Cuidado Em que etapa você tá agora, Harry? Eu tô desviando o raio pro túnel auxiliar E você? Não deram mais tempo pra pagar o enteixo no estudantil Isso é muito maior Boa! Tá avançando bem Faltam só 30 etapas pro enteixo Tu fica pronto Nossa Porque eu acho que esses caras não vão parar de aparecer Você dá conta, amigão? Pode não Tá quase desligado Eu termino e pego o antídoto Você tem que sair daqui Não posso Eu sou o único Cuidado! Abuser Cravings acabou O Cravings vai se divertir com você Da hora Que louco isso, mano Que traje apelão Você tá bem? Acho que sim Eu vou pra Sairlandon Desjuntua Eu posso continuar as etapas lá Você tá bem? Sim Eu tô ótimo Tô ótima Vamos lá Podem vir Se protejam O Cravings fez bem Fica em casa Sério? Uau Muito bom Que isso? Que isso? Eu não sabia que tinha urso nessa floresta Beleza Antes da trocação de soco Tem uma coisa que eu preciso falar Acabei de ficar sem mel Muito bom Qual é? Eu achei engraçado Cara, eles tão destruindo a Demora muito pra arrumar esses danos Talvez dê pra manter alguns como medalhas de Troca As flechas devem ter rompido a proteção do acelerador O raio tá rascando o túnel Ainda dá pra desativar E o antídoto? Ainda tá sendo feito Mas Hora de cruzar os dedos Fiquem em cima Vamo lá Vamo lá, meu amigo Cara, vamo, bando É, uma boss fightzinha legal essa daqui Caraca, velho Não demora muito pra arrumar esses danos Talvez dê pra manter alguns como medalhas de Ai, droga As flechas devem ter rompido a proteção do acelerador O raio tá rasgando o túnel Ainda dá pra desativar E o antídoto? Ainda tá sendo feito Mas Hora de cruzar os dedos Que leveza Caramba Dois Volpes seguidos Isso aí, cara Usa esse ferro doido aí Mais fraco do que eu pensei Eu consigo parar ele Esse aparo é cruel, mano Então tá bom, então Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho O cara acabou com a empresa, velho Eles não param de aparecer E destruí tudo aqui Não se preocupa com isso Você tem que sair dali Não Só mais algumas etapas Ainda dá pra finalizar o antídoto Eu sei que dá Caçadores Vocês deviam ter fugido enquanto podiam Boa voz Vocês gostam de destruir coisas? Eu vou destruir a cara de vocês Atenção Colapos Para o índice Saí do local agora Vocês vão se... Tá ouvindo isso, Harry? Vai demorar? Eu sei Eu sei Só mais duas citadas Atenção Integridade do edifício Harry, o lugar está desabando A gente tem que ir Não Ele aguenta Falta pouco Harry, Harry Só me dá um segundo Oh Over here Uh Doug Ah Vão embora! Caralho! Vão até lá e salvem o que puderem! Quero um relatório de Thanos completo! Seu pai tem razão. A fundação não importa agora. O quê? Era o nosso sonho. E ainda é. Mas a prioridade agora é achar o Dr. Connors e conseguir deixar você bem de novo. É isso aí. Eu cuido disso. Que doideira! É isso aí. Nós ficamos preocupados. Eu estou bem. Só quero que as coisas voltem ao normal. Mas eu vou compensar ela por ter perdido a exposição. Beleza. Tomara que a pista compense. E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui no episódio de hoje. Três horas, olha aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo carinho, pela força, pelo apoio. Logo tem mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.